A Rita de Cássia montou a sua barraca de flores em frente ao cemitério Santo Isabel ainda na quinta-feira. Já são mais de 20 anos fazendo do dia de finados uma oportunidade para ganhar uma renda extra. Dá, não dá certo e trabalhar não é para enricar, só ajuda o trabalhador em frente a tudo. Se fora do cemitério tem muitos comerciantes de olho no movimento, dentro dele também tem gente aproveitando essa oportunidade. São as pessoas que fazem a lavagem dos túmulos. Os preços de cada lavagem variam de 5 a 20 reais. No dia, no dia a gente faz umas 8 para 7 lavagens por dia. Consegue arrecadar um dinheiro bom? Consigo, né, que dá para a pessoa se manter e levar para casa. Comecei ontem e eu vou até amanhã com fé em Deus para fazer mais um negocinho para levar para casa. O dia de finados é só neste sábado, mas o comércio inicia bem antes, obviamente porque há demanda. Teve muita gente indo aos cemitérios nesta sexta-feira, véspera do feriado, para antecipar as homenagens. Eu vim homenagear minha mãe, minhas duas irmãs, Leda e Maria das Graças, e minha madrinha, Geni e meu padrinho Humberto. A Maria mesmo preferiu ir hoje ao cemitério para evitar o tumulto previsto para amanhã. Eu ando aduentada, então hoje para mim é melhor, é mais calmo do que amanhã. Amanhã é muito cheio. Mesmo o pensamento do José Nunes. Na verdade eu estou tentando antecipar, devido ao volume de pessoas e o tráfego fica muito mais difícil, entendeu? Então eu dou uma passadinha hoje para amanhã, se houver um espaço melhor, vir fazer homenagem e reverenciar os mortos da minha família. Então eu dou uma passadinha hoje para amanhã.